Irmandade e a paz de Deus É o irmão Francisco Essa madrugada eu levantei para orar E buscando o Senhor interferindo Pela nossa casa, família e por toda a irmandade Da qual o Senhor nos deu a responsabilidade De conduzir da melhor maneira possível que nós podemos Às vezes sofrendo nós Para tentar pelo menos evitar o sofrimento da amandade Ainda que reconhecemos que nós não somos capazes de tudo isso Mas estamos na submissão daquele que tudo pode E eu orando de madrugada O Senhor me trouxe para que eu fizesse esse áudio para a amandade E contaram uma obra para nós refletir Muitos já ouviram eu contar essa obra em algumas igrejas Mas hoje o Senhor trouxe para mim de madrugada Para passar para todos vocês Eu, em 91, eu passei uma prova material e espiritual muito difícil Perdemos tudo o que nós tínhamos E o sentimento de fracasso, de perda Foi muito forte E eu não conseguia absorver aquilo que eu estava passando E principalmente na época A gente assumia a posição de diácono mais velho da região E tinha um compromisso muito pesado na obra aqui No estado do Maranhão E as coisas materiais ficaram muito ruins E também espiritual, a minha mente ficou muito assim Conturbada E eu questionava assim Olha o que tu está nessa aprovação E eu procurava às vezes Conversar com um ou com o outro Não lamentando Mas esperando ouvir alguma orientação Como aquela sonamita Ela precisou da orientação De Eliseu Depois do milagre da multiplicação do azeite Ela precisou da orientação Vende, paga a tua dívida e vive do resto Então nós estamos constantemente dependentes De alguma orientação De Deus ou daqueles que Deus se usa Mas para mim estava tudo fechado E no desespero daquela causa Eu fui para São Paulo Nós tínhamos a reunião do ministério E naquela noite levantou um servo de Deus Lá do Paraná Que o senhor já recolheu ele E ele contou essa obra Na pregação da palavra Ele pregou a palavra E essa obra trouxe muito conforto para mim E eu acho que encaixa agora nesse momento Glória a Deus Irmãos, ele contou Que ele morava em São Paulo Quando jovem Tinha 14 anos Tinha mais um irmã, se não me engano E os pais moravam numa favela Na zona norte de São Paulo E a mãe foi acometida do câncer O pai desempregado E ele como filho mais velho, 14 anos Assumiu a responsabilidade da casa E a mãe muito enferma E um dia, num domingo Ele muito triste Saiu para a rua Desesperado Não era crente Ninguém na casa dele E encostou Um poste assim na favela E começou a chorar E um jovem Nosso irmãozinho Indo para o culto de jovem Viu aquela cena Viu aquela cena, voltou Falou Amigo, o que você tem? Você está chorando Ele falou Minha vida virou tudo De perna para cima Minha mãe está com câncer Meu pai desempregado Nós não temos nada em casa E a situação está muito ruim E aquele jovem falou Entra lá dentro Se arruma E vamos comigo num lugar Que você vai ter a resposta E levou esse jovem Para congregar E Deus mandava a palavra No culto de jovem Que tinha estragado Para melhorar Porque do jeito que ia Nunca chegariam Os pés de Deus Então o Senhor dizia É meu projeto Mas nesse projeto Tem exaltação Tem prova, dor Mas tem exaltação Vou fazer uma obra Vou te chamar Vou libertar E vou converter Toda a sua casa E farei de você Um espanto Todos colocarão A mão na boca Ao ouvirem falar de você E aquele entrou No coração dele No outro domingo Ele foi E aquele jovem Convidou a mocidade O cooperador de jovens Para fazer uma visita Naquele barraco E aquela mocidade Virtuosa Foi junto com aquele Com os jovens Fazer a visita lá E o Senhor deu oração Para o cooperador de jovens O Senhor visitou muito eles E naquela oração O Senhor fez uma obra Libertou a mãe Do câncer Chamou Ela O marido E o menino De 14 anos Também nessa graça Resultado Aí na pobreza Que viviam Foi passando-se o tempo Veio A época do quartel E no quartel Ele fez um curso De De taquigrafia Na época Que chamava Que utilizava O código Morse Então era assim Que se comunicava E ele aprendeu E exerceu A posição de taquógrafo É É outro nome Não me lembro No quartel Digitador Lá do Código Morse Ficou lá Acho que dois anos E saiu E nisso ele Já era um senhor Jovem Músico Conheceu uma irmãzinha Lá também Da comunidade Casou com ela Pobre também Fez mais um pedaço De barraco Lá grudado Com o pai e a mãe E tudo servindo a Deus Veio o primeiro filho Ao segundo filho E ele tinha arrumado Um serviço Numa empresa Como É Pessoas Da comunicação Da época Do código Morse E essa firma Veio a fechar E veio o desemprego A esposa grávida Já do segundo filho E não tinha nada Em casa E a situação Muito difícil E ouvi nessa obra O servo de Deus Contando E ele dizia Que Amanhã ele acordou A esposa chorando E dizia pra ele Amor Agora piorou Porque além de não ter nada Em casa A criança chorando Quer mamar E secou o meu leite Aquele irmão desesperado Orou e falou Amor Eu vou sair E vou Eu só volto Quando eu tiver algum dinheiro Pra comprar As coisas pra casa E Deus Fechou as portas Não encontrou Um quintal pra capir Nada Nada pra fazer E no desespero Daquela situação Ele caminhando Saiu da zona norte Foi caminhando Caminhando Ele Foi para lá Na praça da Sé E pensou em pedir Um dinheiro emprestado Do diácono Que tinha uma loja Ali na 25 de março Mas não teve coragem E eram Três horas da tarde Ele com fome Em jejum E estava sentado No banco da praça E dizia Senhor E a palavra Que tu mandou Na minha mocidade Que tu faria de mim Um espanto Que todos Colocariam a mão na boca E vir a obra É essa obra Senhor Que tu vai fazer com nós Matar nós De fome Nessa situação E o inimigo Aproveitava E dizia Onde está O cumprimento Da palavra Santo é o Senhor E ali ele Naquela angústia Sem saber O que fazia da vida Lembrando da casa dele Ele sentado No banco do jardim Ele viu no outro banco Um jornal Ele foi lá Pegou aquele jornal Começou a desfolhar E na folha Do desemprego De classificado Tinha lá Um pedido De emprego Da Central de Ferro Central do Brasil Precisamos De taquigrafistas Pessoas Que trabalham Com código morse Com experiência De pelo menos Três anos E tal Ele olhou Meu Deus Isso é pra mim Entrou uma alegria No coração dele Viu o endereço Cortou aquele anúncio E perguntou Pra um taxista Onde ficava Aquele endereço O cara explicou E ele foi a pé Até lá E quando Chegou lá O prédio Da Central do Brasil Ele falou Pra recepcionista Olha eu tenho Esse anúncio Eu acho que eu Preencho Os requisitos Desse pedido aqui Ela falou Olhou Falou Meu amigo Só que esse jornal É velho Faz 15 dias Que encerrou E não tem mais E acabou Aí ele entrou Em angústia Foi uma alegria Falsa Pra ele Mas quando ele Ia sair Na almoço Ele falou Volta aqui É interessante Chamou Alguém lá do RH E aquela moça Veio e falou Disse Olha Eu fui Escolhida Pra selecionar 40 pessoas A vaga é pra um só Mas pra escolher Dos 40 O melhor E passou Muita gente aqui Mandaram muito currículo Mas eu encontrei 39 E faltou um Talvez seja você Preencha essa ficha Preencheu A entrevista Para os candidatos Vai ser amanhã Às 9 da manhã E você por favor Venha preparado Pra essa entrevista Aí ele entrou Naquela alegria Pronto Deus abriu as portas Quando ele estava Passando lá Na 25 de março O diácono Chamou ele Irmão Você não é o porteiro Da Vila Guilherme Sou Entra aqui comigo Entrou Vamos orar Orou Eu estava indo lá Na sua casa Como? Irmão Eu sou diácono novo E tinha pedido Para o senhor Me revelar Um atendimento E o senhor Falou comigo Atende o porteiro Lá da A Vila Guilherme Que te ajudou Contar a coleta Quarta-feira passada E eu estou indo Lá na sua casa Levar uma compra Chegou com a compra O irmão Entregou o envelope Com o dinheiro Para ele Glória a Deus Aquela alegria Felicidade pura Já glorificando a Deus E esperando Para o amanhã De manhã cedo Pegou o ônibus E foi lá Para a Avenida Paulista Aí Foi lá No escritório E resultado Estava lá As pessoas Juntou as 40 pessoas Todos lá E veio Uma pessoa Estava marcada A entrevista Para as nove da manhã E falou Olha O entrevistador Está um pouco atrasado Vocês ficam à vontade Tem aqui Tinha um carrinho Tinha café Tinha chá Suco Bolacha Tem tudo aqui para vocês Tem revista Tem jornal Vocês ficam à vontade Já que ele chega E nisso foi ligado Um rádio Um som Saia no alto falante Até meio perturbante E ele sentado ali O senhor falou com ele Três eclesiastes Tempo de falar E tempo de calar Eu quero o seu silêncio Não fale uma palavra Com ninguém E ele ficou quietinho ali Capacinha debaixo do braço E as pessoas falavam De política De futebol De mulher Piadas Tudo que era assunto E ele quieto Alguém falou E você Tem experiência Ele só chacoalhou A cabeça Que sim Não falou uma palavra E resultado Dez e meia da manhã Vieram complementar Aquele carrinho Com as coisas Que tinha para comer O homem ainda está atrasado E ele quieto E puseram o apelido Dele de mudinho Porque ele não falava Como será que o mudinho Vai responder As perguntas E riam Aí Resultado Meio de e-mail Trocaram de novo Lá E alguém nervoso Falou Cadê o responsável Que vai entrevistar nós Desde as nove da manhã E foi nascendo Uma contenda No meio daquela bagunça E o irmão quieto Aí já foram embora Uma meia dúzia Uma hora da tarde Foi mais meia dúzia Para resumir Irmãos Eram três horas da tarde Eles estavam em quatorze pessoas E ele quieto Isso já três horas da tarde E alguém disse assim Eu vou ficar Nem que seja por último aqui Não quero mais trabalhar Nessa empresa Não tem responsabilidade E tal E no meio daquela bagunça As pessoas revoltadas Outros rindo E o irmão no silêncio No meio daquele som Apareceu uma mensagem Código morsa Os antigos sabem O que é isso Eram sinais Que faziam Um bip Bip, bip, bip Assim E o bip longo Mais um cult Significava uma frase E tal E naquela mensagem Dizia assim Quem estiver ouvindo E entendendo essa mensagem Subir Para o sexto andar Sala 608 Ele pegou a pastinha E saiu E falaram Menos um O mudinho está indo embora Só que em vez dele ir embora Ele subiu Bateu naquela porta A pessoa pode entrar Tinha um senhor sentado Numa mesa lá Falei Pois não Eu sou uma das pessoas Que estavam lá embaixo E saiu uma mensagem No meio do som Que quem estivesse entendendo Ouvindo e entendendo Aquela mensagem Era para vir aqui E eu entendi Pode sentar aí Aí ele sentou Ele pegou o telefone Ligou lá para baixo Pode dispensar os que estão aí Que eu já encontrei o candidato Glória a Deus Ali irmãos Foi entrevistado Entrou para trabalhar Na estrada de ferro central Do Brasil O senhor fez uma grande obra Com ele Se formou engenheiro De telecomunicações Criou seus filhos Dentro da graça Naquela época Ele já velho Já fazia muitos anos Tinha acontecido isso O senhor tinha levantado ele Depois como cooperador Jovem E na época Que nos contou isso Em 91 Já era ancião Ele falou Eu conheci 18 países Do mundo Meus filhos Se formaram Um engenheiro Outro médico A menina advogada E eu estou dizendo aqui Tempo de calar É tempo de calar Para de falar Da sua prova Que eu vou aparecer Na sua vida Porque Você não está Entendendo a mensagem Toda aprovação Tem uma mensagem E às vezes Não alcançamos a obra Porque não interpretamos A mensagem Ali, irmãos Aquilo nasceu Uma confiança em mim Cri E o senhor Me tirou Daquela aflição E tomou as providências E o senhor Me trouxe a essa parte Nós estamos vivendo, irmãos Dias muito difíceis Estamos numa sala Fechada Santo é o senhor E ouvimos De tudo quanto é Coisas Ou pela mídia Ou pelo telefone Ou pelos meios De comunicação E o senhor Me trouxe agora, irmãos Para nós Entender Que tem uma mensagem De Deus Em toda essa aprovação No mundo Nunca Nem no episódio Da segunda guerra mundial O mundo parou Da maneira que está parado Encurvado Diante de um inimigo Silencioso E está aí Pondo todo mundo Na mesma situação E o senhor Me trouxe isso, irmão Para nós Nos calarmos Falar das coisas boas Lembrar das palavras Das promessas Das obras E crer Que Deus está no comando De tudo isso daí E se nós Entender a mensagem De repente Ela vai falar No fundo do nosso coração Servo Entra na comunhão Vem que eu quero Entrevistar você Santo é o senhor E temos certeza, irmãos Que vamos ser escolhidos Se nós entenderem Passar Esse momento Irmãos De tanta disseminação De coisas ruins Que traz tanto pânico Para a humanidade Esse é o propósito Do diabo Mas, irmãos Aquele Que confia no senhor A igreja fechou Mas o céu não Está aberto Para nós Vamos bater na porta 608 Como aquele irmão Bateu Estava lá O entrevistador Hoje A porta 608 É a graça O entrevistador É Jesus Cristo Fala com ele Com ele a gente Pode falar Mas, irmão Vamos tomar cuidado Com aquilo que a gente Ouve Com aquilo que a gente Divulga Para que não venha Ser o caso De nós fazer parte Daqueles que disseminam O pânico E a palavra Diz assim Bem-aventurados Os pés Dos que anunciam As boas Obras Irmãos E como está escrito Lá em 1 Pedro Versículo 9 10 Diz assim Mas vós sois A geração eleitas O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anunciais As virtudes Daquele Que nos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Vós que no outro tempo Não ereis povo Mas agora Sois povo de Deus E não tinha Alcançado Misericórdia Mas agora Nós alcançamos A misericórdia Então Nós temos que ter certeza Que fazemos parte Desse povo eleito Por Deus Glória O nome santo Do Senhor Irmãos Vamos nos apegar Na fé Na verdade Em Cristo E tudo vai passar E se o Senhor Nos der a oportunidade De nós voltar Santo é o Senhor Temos certeza Irmãos Que voltaremos Melhores Mais crente Mais tolerantes Mais perdoador Amando mais E crendo Que tem um Deus No comando De tudo isso daí Então vamos Irmãos Entender a mensagem Desta grande provação Que atingiu todos Todos O justo E o injusto Como está lá Em 4 de Eclesiastes O ímpio Também passa por isso Mas ele não tem O espírito Consolador Nós temos Se sintam Consolados Da parte de Deus E nós Como eleitos Para cuidar De vocês Estamos sofrendo Junto com vocês Longe do abraço Físico Mas estamos Na liberdade De entrar no santuário E sentir a comunhão De Deus E essa comunhão Vai alimentar nós Vai fazer nós Lembrar de obras E de palavras Que está gravada Dentro do nosso coração Como eu lembrei Da palavra Que o Mão Vitório Pregou Lá no Braz Em 84 José no Egito Pensamos que Deus Ia arrebatar O servo de Deus Vimos ele quase Flutuando no ar Assim Nunca senti Tanto Deus Como senti Naquele dia Santo Senhor Para nós É um tempo longo Trinta e poucos anos Já se for Mas para Deus Que é eterno Isso não é nada E se nós Entramos na comunhão O que Deus fez Como vitória Ele pode fazer com nós Servo de Deus Já não existe mais Foi embora Mas o legado De fé De ensinamento De virtude Ficou gravado Dentro do nosso coração Santo Senhor Então amandade Vamos nessa comunhão Se apegar com Deus O justo viverá Da fé Nós vivemos Pela fé Quando nós temos A oportunidade De esperar uma porta Abrir De uma Enfermidade Ser curada Mas viver da fé É se alimentar Daquilo que Alcançamos Pela fé E hoje nós vamos Viver da fé Trabalhamos Recolhemos Nossa Nossa previdência Para Nos aposentar E quando aposentar Nós vivemos Da aposentadoria E hoje O recolhimento Nosso É o glória É o aleluia A nossa oração Tudo isso É o recolhimento E a aposentadoria Vai ser lá no céu Ela é eterna Nunca vai acabar A inflação Não corrompe O vírus O vírus Não ataca Então Vamos crer nisso E o Senhor Nos dará força Sentida parte de Deus De passar isso Para a amandade Receba com todo carinho Na melhor da intenção De ajudar E ser ajudado também Deus abençoe a todos Deus seja louvado A paz de Deus Se gostou do vídeo Por favor curta o vídeo E siga o nosso canal Deus abençoe A paz de Deus